Música Paz bem, meu irmão, paz bem, minha irmã. Assuntos de hoje, Maria, Mãe de Deus, com que palavras lindas para as Escrituras, sobre o amor às nossas mães. Se a vontade de Deus amar e respeitar nossas mães, como Jesus deve ter amado a Santíssima Virgem Maria? Não é por nada que Maria, desde a eternidade, foi escolhida para ser sua mãe, totalmente iluminada e concebida até sem pecador original. Não é por nada que o concílio de Éfeso definiu ser ela a verdadeira Mãe de Deus. No entanto, o termo Mãe pode ser entendido no sentido biológico, ora, no sentido espiritual. Se a graça de ser mãe no sentido biológico lhe tenha sido dada, não por merecimento próprio, mas gratuitamente, a graça de ser mãe no sentido espiritual, brotada da sua doação plena, a vontade do Pai, não lhe vê através do seu esforço, o Evangelho de Marcos mostra Jesus indicando a grandeza desse modo de ser mãe. Ouça-o. Quem é minha mãe? E meus irmãos? Perguntou Jesus. Então, olhou para o que estava assentado ao seu redor e disse, aqui estão minha mãe, meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus? Este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ora, ninguém tornou-se mãe de Jesus mais do que Maria, que não só declarou ao anjo, eis aqui a serva do Senhor, passa-se em mim segundo a sua vontade, mas que fielmente é vista em pé, ao pé da cruz, sacrificando seu único filho para Deus. Que lindo. Amém. Amém e aleluia. Amém.